Música Salve galera, tô com o Láspilatinaria com mais um vídeo aqui para o canal de Flash Today E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Finalmente aí, consegui a modificação extremamente rara aí do facão, mano Lâmina do Dianzol, beleza? Galera, essa modificação aqui na minha conta principal, eu demorei mais de 3 anos aí para conseguir essa modificação Ela tem chance de vir na fazenda, né galera? Agora, com esses arquivos de projetos extremamente raros, galera A gente tá conseguindo também, tá utilizando, conseguindo essa modificação aqui E tem bug nesses arquivos aqui, tá galera? E dá para você conseguir aqui também Eu vou já abrir esses arquivos de projetos raros aqui também E eu já juntei algumas modificações aqui que eu vou mostrar para vocês Ó, eu vou mostrar todo aí o material que precisa Beleza, eu já deixei tudo preparado aqui para mostrar para vocês Então eu já deixo o likezão para fortalecer que isso ajuda demais aí no desenvolvimento do canal, certo? Então galera, vamos lá abrir esta Eu deixei até aqui preparado para fazer isso aqui, né galera? Eita, nova modificação Com sucesso Agora ela vai preparar ali Só que é o seguinte, precisa de 10 facões Eu tinha os facões separados aqui Porém eu fui organizando a base ali e joguei tudo que tinha quebrado fora Então eu falei, depois eu junto de novo, né? E acabei não juntando, não guardando essas coisas quebradas Quando você for fazer modificações das armas brancas, né? Utilize armas, facões quebradas Vou mostrar aqui para vocês, ó E olha aí o material que vai precisar para você craftar este facãozinho maroto, galera Olha que sucesso, né? Beleza, agora vamos lá Deixa eu pegar, eu já deixei os materiais separados aqui, tá? Beleza? Vamos pegar isso daqui agora Vamos colocar tudo ali Cadê, cadê, cadê o facãozinho? Eu vou mostrar as outras modificações que a gente conseguiu também, né? Vou colocar os pregos Os pregos com os martelos Certo? Aqui cola O facãozinho, galera Ele até seria interessante estar utilizando aí, tá? Eu só estou com dois quebrados, né? Não vou estar utilizando ali Eu vou mostrar para vocês os facões e os novos, ó 60, eita, 60 parafusos Deixa eu pegar mais parafusos aqui Parafusos Aí, só Tá? E vou colocar aqui Vou fazer o seguinte, cadê, eu vou mostrar para vocês a habilidade aqui Eu vou colocar os facões novos ali E eu colo pasta, né? E depois eu gasto Ó, tá vendo? É oito que vai precisar Acho que tem oito certinho aqui, ó Eu vou colocar eles ali só para vocês verem Eu não vou dar autosave não Colo pasta E depois eu gasto os facões, tá? Não coloque eles novinhos assim, não Gasto os facões Beleza? Olha aí, ó Agora sim, só para a gente... É, mano, aí finalizar, né? É, mano Facãozinho baroto Facãozinho baroto Vamos lá agora colocar a modificação nele, né? Cadê, 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 cadê? Aí, agora a gente vem aqui que a gente montou Facãozinho Aí, garoto Tendão de Aquiles Eita Você já salva ele aqui, né, galera? Modification E olha lá Eita, pega Agora sim o facãozinho ficou bacana, tá? Essa modificação ativa Ela causa muito dano no facão O facão fica potente demais Porém, a habilidade dela não é tão especial assim, tá, galera? Ela deixa o zumbi mais lento Deixa eu ver se aparece ali Tendão Lâmina, né? Não mostra muito bem ali É... O que ela faz Ela deixa o zumbi ali Ele mais lento, tá? Deixa eu ver aqui Se tem a descrição Também não, né, galera? Ela deixa Quando você aciona Ele fica mais... Tipo, ele tá assim Dando um soco, né? Aí você acerta ele Quanto facão ele fica Mais lento, né? Só isso, só Que muda Agora deixa eu mostrar As outras modificações aqui pra vocês, tá? Da Glock Glock, carregador aumentado Para lembrar Que tem um vídeo aí na descrição Tudo sobre as melhores modificações, tá? Em breve eu vou atualizar esse vídeo Só por atualizar mesmo As modificações ainda são as mesmas, tá, galera? Assiste lá Pra você ver as melhores modificações Eu deixei aqui pra finalizar, tá? Pra mostrar pra vocês, ó Vamos finalizar ele aqui, tá? Olha aí Ferro de Elite também O material, tá? Tá faltando ainda A modificação ativa Da Glock Eu vou ver se eu pego ela, tá, galera? Olha aí Da Zer Verde também Sucesso Shotgun tá faltando Acho que é essa daqui Tá? Já peguei todas aí É, menina Esse aqui Deixa eu seguir Aqui tá faltando Mola e peça original, tá? Aqui também Mola e peça original Cadê? Aqui, ó Tá faltando a mesma coisa E a faca Eu já consegui montar, né, galera? Faca aí, ó Muito boa Modificação ativa É, VSS Eu não vou focar nela Por enquanto Nem Scarzera Mas já tem as modificações legais Tá, ó Funho Desse que precisa aí E essa daqui, ó Frio de Boca Triplo As melhores modificações, né, galera? É, M16 Já fiz essa Né? Agora eu tô fazendo essa daqui Tá faltando mola só E esse daqui, tá? Tá faltando mola e peça original, né? Facão a gente fez agora Tem esse outro aqui, ó Eu vou ver se eu pego o de osso Tá? Aqui, cutelo Faca tática de limpeza Eu não peguei Punho de caça Olha aí Muito bom Tá? Tem que fazer isso aqui depois Essa Ó Essa daqui de osso também Nossa, passei o material rapidinho, né? Mas dá pra ver qual coisa Você pausa aí, né, galera? Então, essas são as modificações Que eu tenho atualmente aqui Nessa conta, né, galera? Beleza? Deu sucesso Espero que você tenha curtido aí, mano Se assistiu até aqui Deixe seu likezão Seu comentário pra fortalecer Tamo junto Mais uma vez Relembrando ali Que eu vou Eu vou colar a pasta Não vou gastar aqui Nessa coisa e tudo não, tá? Um grande abraço E fui! Valeu, galera! Tchau!